Olá, seja bem-vindo a mais um Total TV. Eu me chamo Luiz Fernando, sou redator em conteúdo aqui na Total Pass e hoje a gente vai conversar sobre um tema que acaba gerando bastante dúvida, principalmente para quem está comissão na academia, que é sobre como acompanhar a evolução nos treinos. E hoje eu estou aqui com o Igor, se você puder se apresentar para a gente, por favor. Sim, prazer, sou o personal Igor Lima, hoje recebi esse convite para estar falando um pouco sobre a evolução de treinos e resultados e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Legal, então já vamos começar, né? Qual é a importância de acompanhar a evolução na academia? A importância de acompanhar a evolução na academia, primeiramente, é porque quando o aluno ele começa a treinar, ele inicia os treinos, a gente vai evoluindo ao passar dos treinos e com essa evolução a gente vai fazendo alterações nos treinos também. Então, se eu não consigo acompanhar a evolução do meu aluno, eu não consigo também fazer algumas alterações. Também, para o aluno, é importante ele ter esse acompanhamento para ele analisar o desempenho dele, a melhora em força, em resistência, na técnica do movimento também e também na parte física dele, né? Para que ele se mantenha motivado e continue a treinar também. Sim, hoje as pessoas usam alguns métodos, né? Para poder estar acompanhando essa evolução. Uma delas é tirar as medidas, né? E também tem o teste de biopedância. Você acha que ajuda nesse processo de acompanhar a evolução ou não? E se sim, por quê? Sim, legal. Na verdade, a biopedância, ela ajuda, é uma das formas de a gente avaliar o aluno. Tem outras também, né? A parte de medidas antropométricas, com circunferências do corpo, tem também a parte de acompanhar por fotos. Então, a gente consegue ter algumas medidas para acompanhar a evolução do aluno. A biopedância, ela é muito importante porque a gente consegue, com a biopedância, ter mais precisão na evolução do aluno. Tanto em percentual de gordura, tanto em percentual de massa magra, água intra, extra celular. Então, ele fica de forma mais precisa. Não só, né? Pelo peso que pode ter algumas variáveis aí também. É, e se contar que são resultados que geralmente a pessoa não consegue ver ali, né? Só fazendo esse teste mesmo. Sim, sim, sim. Você comentou desse momento que as pessoas tiram foto, né? E era uma das perguntas no caso, né? Esse registro em frente ao espelho ajuda e até que ponto ele é bom para o aluno? Legal. Assim, ele ajuda para motivar, né? A gente vê a evolução. Então, quando o aluno começa a treinar, ele quer ver resultados. E quando você está vendo a nossa parte física, a mudança, isso faz com que o aluno se motive. Porém, a gente sabe que o corpo internamente, ele é muito mais que o fator apenas externo. Acompanhando apenas por foto, a gente não tem tanta precisão. Então, por isso que é importante fazer a avaliação por biopedância, porque a gente vai ter mais precisão nos resultados. Tanto na parte de percentual de gordura, de massa magra. Então, acaba sendo algo mais fidedigno, né? E por foto, mais para a parte estética, né? Acompanhar a parte estética e manter o aluno motivado também nas evoluções. Uma coisa que acontece bastante, né? É as pessoas compararem a sua evolução com o resultado dos outros, né? De outras pessoas. A gente sabe que isso não é saudável, né? Porque cada pessoa tem um tipo de corpo, um objetivo. Queria que você falasse mais sobre isso, por favor. Na verdade, a comparação, ela é muito complicada, porque assim, a comparação geralmente, ela gera frustração. Porque nós se comparar com pessoas que têm uma outra rotina, que têm a individualidade biológica totalmente diferente, isso acaba gerando frustrações. Claro que é diferente você se espelhar, né? Você admirar uma pessoa e você querer, né? Ter um objetivo ali parecido. Mas a comparação em si, né? Se comparar na questão de treino, de tempo de resultado, é muito complicado porque acaba gerando frustrações. Cada pessoa tem um tempo para treinar, tem uma rotina de vida, né? Tem pessoas que, isso eu falo muito para as minhas alunas, né? Tem uma rotina de vida muito corrida, né? Com filhos, trabalho. E às vezes se comparar com uma pessoa que tem uma rotina diferente, isso provavelmente vai gerar frustração. E também pelo tempo de resultado, né? Cada pessoa demanda de um tempo. Tem pessoas que vai ser um tempo maior, né? Alguns meses a mais, outras menos. Pela questão também da individualidade biológica. Sim. Aproveitando, né? Essa individualidade, queria que a gente comentasse um pouco sobre o plano de treino, né? A gente sabe que existem vários objetivos. Ganho de massa muscular, emagrecimento, fortalecimento muscular. E um plano de treino personalizado pode impactar também na evolução desse aluno. Legal. Quando a gente fala assim em objetivo, geralmente o aluno ele vem com um objetivo geral, né? Muitas vezes ele vem falando, ah, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa magra. Só que quando a gente começa o trabalho, muitas vezes nós vemos que aquele objetivo, né? Ele é muito superficial. E a gente vai tendo as camadas ali e vai entrando num objetivo mais profundo. Por exemplo, tem muitas mulheres que começam a treinar porque tem vergonha de ficar na frente do próprio esposo, né? E ali, né? Falar, eu quero emagrecer. Ali é um objetivo geral. Mas quando a gente começa a trabalhar a parte específica dela, ela se mantém muito mais motivada e consegue manter o foco para ter o resultado de fato. A gente fala sobre objetivo geral e objetivo específico. E nessa parte do treino, o aluno ele vai conseguindo, quando ele chega às vezes com o objetivo de emagrecer ou de ter mais aptidão física, ao longo do treino ele vai mudando essa percepção, né? E ele vai vendo que o exercício físico ele é muito mais do que apenas, às vezes, só emagrecer ou só ganhar massa magra, né? Ele começa a pegar realmente gosto por aquilo. E aí a gente vai vendo o objetivo mais profundo, né? O objetivo específico mesmo daquele aluno. Sim. E eu acho que também a questão da evolução tem a questão de você respeitar o seu limite, né? Sim. Que é diferente da outra pessoa. Para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, eu queria que você compartilhasse algumas dicas para as pessoas que querem evoluir. Uma dica que eu dou, em primeiro lugar, não se compare, né? Tome muito cuidado em comparações. Tente, né, dedicar um tempo para o treino. Você vai ter muitos resultados, treinando de uma forma correta, com um treino personalizado para a sua necessidade. Ter uma boa alimentação também, procurando bons profissionais, né? Tanto profissionais da saúde, médicos, para fazer um check-up, que é muito importante. E tendo um treino específico para a sua necessidade. Treinos gerais, né? Muitas vezes, o aluno começa treinando com um treino geral e ele fica ali um tempo e não vê resultados. Isso faz com que o aluno também desmotive, né? Não queira continuar. Então, quando o aluno tem um treino específico, tem um programa ali específico para a sua necessidade, faz com que ele consiga ter mais aptidão para continuar naquela prática, né? E ter êxito também, para treinar por muito mais tempo. Então, isso é muito importante também, tá? E assim, gente, não desista, né? Às vezes, como eu falei, o aluno pode começar a treinar e não ver resultados logo de início, né? Sim. Mas, se ele continuar ali, se exercitando, dedicando o tempo, com certeza, né? Não só a curto, mas a médio, longo prazo, ele vai ter resultado. Então, a constância é muito importante também para quem quer ter resultados. Legal. Muito obrigado. É você que ficou com a gente até aqui o fim. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Compartilhe com seus amigos, familiares. E até o próximo Total TV.